Hey guys, tudo bom? E aí galera, eu já tô aqui num cenário diferente, de tudo diferente Agora eu vou jogar o novo mapa que criou aqui do Valorant Não sei, me falou que ele é espelhado, eu tô muito em dúvida porque literalmente acabou de lançar Agora foi feito, já tô nessa tela porque assim, foi criado pra mim, entendeu? E o negócio é uma espectro, por que que é Z? Por causa da Zabetta aqui Eu amei essa faca, velho, essa faca eu achei... Olha isso, mano! Ela é incrível! Mas enfim, também lançou o passe, né, que o passe já daqui, acho que vocês já conhecem, já viram o passe tudo E inclusive esse passe me lembrou muito a Sublime, não sei porquê, deve ser por causa da skin Enfim, eu estou de cara lavada aqui porque não era pra eu estar gravando esse vídeo, foi realmente de última hora E eu tava em aula, falei, mano, eu preciso testar esse mapa, vou puxar uma aqui Mas antes de começar o vídeo, já deixa o like se você gostou do vídeo Se você não assistiu o canal, já se inscreve, ativa o sininho e compartilha com os amigos Bora lá pro vídeo da Factory, ou Facturi, não sei como é que fala Vou puxar aqui, olha, mano, ele é lindo Bom, eu vou de Sage, porque é o que eu me garanto Minha personagem nem tá aparecendo na tela, apareceu Mano, literalmente, ó, parece que o mapa realmente é espelhado Mas o B tem mais lugar pra se esconder, viu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que que é isso Cara, eu não tô entendendo, é muita coisa pra olhar, velho É só esse espacinho que planta Defender, né, eu acho que eu vou fechar aqui, então Eu não sei, mano Eles vêm da onde, mano O Caio, eles podem vir atrás de você Ah, não, não Não tô entendendo, gente, é muito buraco pra olhar Mano, não tô entendendo esse mapa Não consigo entender, é muito lugar Não tem como Vieram do outro lado? Como que eles deram a volta tão rápido, mano? Ai Ui, um de vida Vou falar com a galera aqui da Caio Falar, mano, alguém tá entendendo o mapa? Ô, gente, vocês tão conseguindo entender esse mapa, velho? Nada É, então, não tô entendendo nada Já aqui, então Se vieram ao contrário, velho, sei lá Tá, vai, vamos Eu tô tentando Tá difícil compreender, mas vamos Tá dando certo Assim, ao mesmo tempo que tem muito lugar pra entrar O negócio pra plantar é assim, ó É minúsculo Inimigo abatido Eu tô quieta porque eu tô muito concentrada, tá? Cipher removido Meu Deus Que patinetada a monstra que eu dei Nossa, patinetei legal, viu? Pelo amor de Deus Pelo que eu tô vendo, cada bomb tem três lugares pra entrar, hein? Meu Deus do céu, eu tô toda torto Eu posso morrer se eu cair aqui? Ué, eu não consigo pegar A tirolesa tem um lado pra ir e um lado pra voltar Ah, faz sentido Spike no chão, B Sua missão não acabou Último inimigo eliminado Olha, eu tô jogando muito bem, tá doido? Eu gostei do mapa Tô aprendendo a gostar Eu tô aprendendo a jogar, na verdade Deixei aqui, eu vou Eita, belga, tudo no B No S, calma que eu tô indo Calma, o que eu tô indo Nossa, velho, eu dei o dash muito errado sem querer Vem cá, vem cá Eu deixei na frente dos caras Eu não tô entendendo nada, pra onde que eu tô indo Tem, eu tô tentando te encontrar, velho Eu não tô entendendo o mapa, velho Mano, eu não tô entendendo, velho Eu tô toda perdida, eu não tô entendendo Eita, uai Então tá bom A mãe deu TP, eu acho que tá lá em cima Vou laiar, não vi nada acontecendo Meu Deus, que partida da feia dele, viu Cara, eles não fizeram um pontinho, velho Agora ela lascou, porque eu já assiquei tudo, né Gente, seguinte Eu mudei a câmera de lugar pra vocês conseguirem ver o mapa, tá Porque eu achei que ficou melhor, assim Pra vocês conseguirem enxergar Tá, belga, que isso Nossa, que susto Cara, é um portal, mano Cara, eu me assustei com esse portal, velho Tem um portal, velho Mas vamos saber que passando por ele Vai ter um barulhão, porque é um portal Portal não, né É uma porta que abre de correio, assim Ai, ai, eu joguei muito Nossa senhora Cara, eu joguei muito Sou muito braba Nossa senhora Prendei tudo Algumas das coisas Mas joguei muito Tá louco, joguei demais Mano, 13 de stage Ai, meu Deus Não joguei muito Eu vou chorar Ah, eu achei que você ia parado Esse deck tá muito chutado, velho Eu vou ficar aqui, ó Mas esse pen que é lá E eu tô sozinha Tem muito lugar pra morar Esse mapa Tenta, entra, entra, entra Entreguei, nossa Entreguei tudo Não, não era pra eu ter entregado Mas tudo bem Mas tudo bem É mais coisas pra gente jogar Ui, eu tô descendo da tirolesa Que máximo Caraca, que brabo Não Não, não, não É muito legal isso Ui, e se eu soltar? Será que eu... Ai, eu tô no ar Sem cargas Mano, a gente entrou de boa Muito de boa Tem ninguém no bomb, velho Como assim? Aqui O homem, o homem deu a cara Todo mundo ali, todo mundo ali Vários inimigos, A Ui, toma Ai, tá ali Ela tá com pouca vida, velho Virem, eu não tô entendendo É nada, mano Sei lá, eu vou fechar aqui E ficar com medo aqui, ó Agora parece que é pro A Tem costa, tem costa lá do A Meu Deus, meu Deus Porra, tá todo mundo ali, mano Aqui em cima, tem que fazer Será que dá pra morrer? Alguém sabe se apertar o F na tirolesa e cair morre ou não? Não, não Não dá pra pular Ah, droga Será? Não dá pra parar também Não dá, ó Só dá pra ir no chão Ah, eu quero voltar Não Também Será que eu vou dar Se eu morrer Será que eu dou a cara e vou morrer? Ah, é Doido Ah, é dentro do bomba, embaixo, velho Está aqui no chão Ah Não Não perde o round, não O Sérgio tá aí embaixo Peguei Spike Por que que ele não atirou, gente? Gente, eu tô Falta dois Não, perde esse round Perde o round Falta dois Pra eu passar Nossa, eu joguei muito, mano Cara, né Eu vou até tirar um print aqui Que, cara Sem condições Vamos ver se a gente ganha Se a gente ganha, não, senhora Nossa, perde o round, por favor Porque eu posso ter mais kill, velho Mas ele tá de vandal Não tem como perder Assim, não Ah, boa Caraca, joga muito A música mudou A música mudou A música mudou Deixa o seu like Se você não é o seu canal A gente se inscreve E ativa o sininho E compartilha com os amigos E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau